Qual é o significado que tem para o Internacional, se olhar na campanha e ver que entre os cinco primeiros clubes, tira o Inter, são quatro, contra esses quatro clubes, todos os jogos que o Inter jogou, o Inter perdeu? Não sei, mas o problema é que toda vez que você fala em derrota, o Inter continua lá nos quatro. Melhor campanha de não sei de quantos anos, é porque tem valor, pode estar acontecendo. Contra o Fluminense, por exemplo, foram quatro pontos ganhos. É assim, é assim, tanto que não está vencendo, venceu só um e está lá em cima, é porque tem sido competente. Abel, como é que você avalia o desempenho do seu sistema defensivo e o que o Valdívia ainda não te provou, o que o Valdívia ainda não fez para ser titular do Inter? Porque ele não conseguiu fazer, por exemplo, repetir dois jogos da mesma maneira. O Valdívia hoje entrou no intervalo do jogo. Você tem que parar de visualizar um pouco, cara, isso tem um tempo. Tem um tempo que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com o Ságio. Mas para ele está sendo mais difícil. Eu venho falar do Valdívia, eu achei que não entrou bem. Se ele não entrou bem, então eu mexi errado. Eu achei que o Valdívia não estava bem, em relação à equipe. E se eu botei o Valdívia e não foi bem, eu devia ter colocado o Jorge. Mas agora é fácil eu também falar isso. Mas eu falo para mim. Eu não visualizo atuações, não, cara. Eu analiso a minha equipe como um todo. As falhas individuais e pontuais, eu converso com eles amanhã à tarde e digo para eles. Isso que eu falei para vocês, jogou como um time grande, mas perdeu como um time pequeno, como criança, com os bobos. É porque eu já falei para eles isso. Lá dentro eu já falei para eles. Gostei da intensidade, gostei da entrega, da vontade, da determinação. Agora, erros que não podem acontecer. Que custaram caro. Abel, você falou que o time é competente, mas é competente com os times na parte de baixo da tabela, na segunda página. Até como já foi citado em outros anos aí. Não deveria ser mais competente também, nesses confrontos diretos, até para tirar ponto desses adversários para conseguir algo melhor no campeonato brasileiro. E o sistema defensivo? Você citou aí o quanto te preocupou no jogo de hoje, já que o Corinthians teve três chances e fez dois gols na primeira etapa. O que adianta, cara? Vai lá no sistema defensivo. O Juan estivesse aí, estava jogando o Juan. Agora o Palom não joga. O Juan está fora. Falhas pontuais, cara. Eu gostaria também de estar empatando mais. Tem time que se fala aí que está empatando muito. O que decide lá na frente é número de vitórias. O meu time vai jogar sempre para ganhar, cara. Não tem a mínima... Na mínima, pode ser diferente. Agora, jogar com os caras e ganhar, eu também gostaria. Mas se está lá no bolo, porque são 38 rodadas, cara. Independente de com quem tu joga, o número de pontos é exatamente igual. Abel, muito se falou durante a semana da situação do Neymar, se ele poderia jogar 70, 60 minutos, um tempo. E ele acabou jogando o tempo todo. Como é que você analisa o desempenho? Ele conseguiu dar aquilo que você esperava? Olha, dentro daquilo... A proposta de jogo do Corinthians foi até bem. O cara jogou com 10 atrás. Não conseguiu... Teve um rendimento difícil. Foi na luta, na vontade. Não era jogo para fazer 90 minutos. Mas, naquele momento, o Ayrton Silva também não suportou. Já tinha os dois zagueiros e o Willian com o amarelo. Não era o momento de forçá-lo 90 minutos. Mas, o momento exigiu isso. Agora, vamos ver como é que o grupo vai se apresentar amanhã. Porque o desgaste foi muito grande. Porque você está correndo atrás do resultado, né? Eu pedi para eles que nós botássemos muita intensidade, primeiros 10 minutos, segundo tempo. E treinamos a jogada com o Fabrício, em cima do Fagner. Essa bola vindo do lado direito, para o lado esquerdo. Um minuto. Ele cabeceou consciente. No lado oposto do Cássio, no pé contrário. E a bola foi para fora. Tinha um minuto e meio de segundo tempo. Se o gol entra ali, a história era outra. Então, nós tivemos que correr muito atrás do tempo. Eu quero dizer a vocês aqui, porque ninguém falou nada. Vocês são pontuais com o jogador. O jogador porque não é titular. O jogador não jogou bem. Por que o gol foi da defesa. Porra, esse árbitro aí é o primeiro árbitro aspirante. Árbitro da FIFA. Não estou criticando o juiz, porque eu não critico, não falo de arbitragem. Ele dá quatro minutos de desconto. Isso é lamentável. Porque, além do que ele deu antes, foi a parada do Cássio, não tem nada a ver primeiro tempo com o segundo. Todas as faltas e todos os tiros de meta foram lamentáveis. Ele foi dar cartão amarelo para o Fábio, para o Cássio, aos 45. Não dá para explicar. Não dá. Não estou falando de atuação do árbitro. Nem jogando responsabilidade. Apesar que dizem que o Willian teve a camisa puxada. Não quer dar pena, tudo bem. Mas dizer que o jogador simulou, que... Pena. Foi pena. Eu acho que ali, por tudo aquilo, porque foi desde o primeiro minuto, ele poderia ter dado seis, sete e não deu. Abel, a competição está se aproximando de uma reta final. E existe a possibilidade, na próxima rodada, existe a possibilidade do Inter ficar fora do G4. Como é que você avalia essa aproximação desses outros times que estão chegando na parte de cima da tabela? E o título do Inter, ele passa a ser definitivamente a Libertadores? Não. Por enquanto, nós temos chance matemática. Agora, você colocou, e como é que foi bem o início da pergunta, de que o Inter pode sair, mas o Inter pode chegar a segundo também, porque o que você não fala? Na próxima rodada pode chegar a segundo lugar. Como estava na rodada anterior. Está na briga, cara.